Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som que eu quero ouvir ó Tchau Silêncio, tá chegando aqui na TV Leste na hora boa, na hora do almoço Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Balanço Geral a partir deste momento Jequitinho, Emocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação Notícia atualizada tem aqui e tem entretenimento sim Porque isso aqui é o BG, tem assinatura da TV Leste, a pioneira Eu e você somos parte desse timaço da informação Vem, 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 vem ver ó Balanço Geral com Nicomedes Felício É, eu só queria ouvir o Júnior Marcilo falando isso Eu aqui e você aí, não me abandone Vem, vem comigo, olha, terça-feira dez de janeiro de dois mil e vinte e dois E o... Ah, dois mil e vinte e três né Lamoniê É, vinte e dois? Todo dia desse ano eu já errei né Na abertura Diz o menino que eu fiz uma promessa de errar até o final do ano Terça-feira dez... Alô Marcela, corre isso aí Terça-feira dez de janeiro de dois mil e vinte e três E o BG já está no ar com imagens ao vivo nas lentes dele Hector Nascimento mostrando isso que a gente vem repercutindo aqui desde ontem né Aí o Rio Bravio, Rio Doce, bravamente descendo aí Com o volume d'água impressionante Ele que é sempre caudaloso, além de caudaloso Desta feita está volumoso né É bem ali na ilha dos Araújos está posicionada a câmara do Hector Mas do outro lado está aquela parte ali Que é o finalzinho da rua São Paulo Na parte central da cidade Aliás, é onde começou a história de governador Valadares Ali naquela região ali né É, está aí mostrando a água Mas está batendo forte né Olha Obrigado viu Hector O Hector que deu uma pan aí Dá aquela pan para a esquerda sua aí Hector Mostrando aí a subida d'água Ali onde está fazendo essa espécie de onda É onde comumente É, quando o Rio está em baixa A gente vê uma sequência de pedras ali né Muita pedra Pedra, o pessoal entra lá Senta para tirar foto É, mas dessa vez não dá não É muita água Obrigado viu Hector Eu sei que você está acompanhando aí garoto O volume d'água Qualquer novidade, imagem É, tem sempre uma imagem nova né Na lente do Hector né Pode chamar a gente aqui Nível do Rio Doce atualizado às 11 da manhã de hoje 3 metros e 35 Já estamos com imagens também ao vivo Da câmera instalada aqui no prédio da nossa emissora Aqui na TV Leste Mostrando a Vila Bretas É, é chuva Lamonier Que o Lam... Lá no cantinho diz o Lamonier Que lá no cantinho é chuva Para o lado de cá não é não né Lamonier Porque eu não entendo o negócio de nuvem né Quem é formado em nuvem é o que? Nuviólogo? Nuveiro? Nuveiro? Você é nuveiro? É, o Lamonier olha Vê a nuvem e sabe se vai chover Diz ele que lá no cantinho da imagem de sua casa aqui ó A esquerda É lá onde tem chuva né Lamonier Naquele cantinho O lado de cá não tem não É, então segundo o Lamonier Você que está em por cento passa para o lado de cá É, trinta e um graus de temperatura Umidade relativa do ar Entre trinta e quatro e noventa e nove por cento né É, diferença discrepante Trinta e quatro a noventa e nove E viva Valadares E viva a nossa região né Vem comigo que tem informação no ar E o balaio tá cheio